A carreta está descendo sem freio na lenda rodoviária aqui na minha frente, velho. Que loucura, velho. Nossa senhora, vai matar todo mundo aí embaixo, meu Deus. Passou por mim aqui a milhão. Vai bater, meu Deus do céu. Passou no radar. Nossa senhora, vai cabotar. Meu Deus do céu. Nossa, meu Deus do céu. Já tombou, já tombou. Já tombou, meu Deus do céu. Meu Deus, bateu um bocado de carro aqui, gente. Meu Deus do céu, tombou tudo aqui, meu Deus. Na minha frente, Deus é bom demais, me tirou disso. Meu Deus. Sai do carro, gente. Sai do carro. Sai do carro. Acabou de tombar, partiu no meio. Tudo parado aqui, Betânia, para melhorar. Misericórdia. 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 Olha lá, olha a fila. O carro. Parado na BR aqui, atingiu três carros aqui, ó. Agora só o jadava aí para chegar em casa. Misericórdia. Olha aí que você vê a situação desse caminhão, cara. Estava descendo com muita velocidade sem freio. Está para a minha frente, ó. Misericórdia. Misericórdia.